E o bordo de Saratoga, Rese Kurs, Estados Unidos da América, prova de que o ponto foi dada a partida para o First Star Dave Handicap 2019, vai tomar a ponta pelo centro, a pinha Gostorma, tocada pelo torteiro, Gitu, Gitu vai tomando a ponta, cabeça, pescoço, vantagem lá por dentro, o Dr. Dicarpa passou para a segunda, aqui por fora, número 9, Medioluc passando para a terceira, Gostorma se atrasou para a quarta, o estilo de copo lá por fora em quinto, com Krampus correndo em sexto, o mestre de arte em sétimo, o Embraer corre em oitavo, e o Unicor em nono, o Rei de Embu na última colocação, 13, 4, 5, e o Tordilhão, Gitu vai acelerando, o trem na vanguarda, saiu tirando vários corpos, pegando a reta aposta, Gitu, a ponteira mantém vários corpos, vantagem, Dr. Dicarpa corre em segundo, um corpo inteiro, Medioluc, em terceira, dois corpos, o estilo corre em quarto, meio corpo, Gostorma, aqui por dentro, correndo em quinto, o Krampus corre em sexto, Unicor, cabeça e pescoço em sétimo, o Igmastu de arte passou para a sétimo, Unicor, sobre oitavo, Embraer corre em nono, última colocação para o Rei de Embu, um corpo inteiro na ponta, Gitu acelerado, um na frente, vários corpos, vantagem, o Tordilhão se aproximando da grande curva, entraram pela grande curva, e na ponta, Gitu, Gitu, Ponteira, avançando vários corpos, Medioluc, corre em segundo, a cabeça levantada, Dr. Dicarpa corre em terceira, 13, 4, e Cunha, Gostorma, passou para quarto, o estilo se atrasou para quinto, Mastu de arte corre em sexto, em sétimo, Aparece Unicor, torna a curva, chegando, que entra pela primeira, 1, na ponta, o Gitu, Gitu, Ponteira, Gitu, é ponteira, tem cabeça e pescoço, avança, Medioluc, Medioluc, vai tomando a primeira colocação, vai tomando a segunda, aqui por fora, Gostorm, em terceiro, Gitu, em quarto, Dr. Dicarpa, quinto, Mastu de GAST, aparecendo e Unicor pelo centro, B�i, Dicarna, e vai dominando, é Gwin, Gostorm, tirou meu corpo, tirou o corpo inteiro, avança, EUNICE, e UNI pelo centro, avança, Mastu de Avanza, Gitu, número 4, uma, baixo, na ponta, firme, Forna, Gostorm, cruza, a Gitu, na primeira colocação, Gostorm, em primeiro, entra, que vem para fora, Gitu, pelo centro, EUNICE, e também pelo centro, Mastu de arte, depois, Medioluc, Empre, Dr. Gal, Canampus, o Gitu, o último estilo, Vitória, da G구요, Gostorm, Fêmea, alacente e quatro anos, americano, nascido em Kentucky, GAT, GAST, GAS, GAST, GAT, GAST, GASTOR, na Super Furby por Malabar Gold a criação de uma associação entre Pop McLean Junior Pop McLean Mark McLean Von Joy's Table o tempo passa o minuto 32 gravados pelos 1600 metros na grama de Saratoga e os Estados Unidos da América